Esta é a tua oportunidade. É aqui que tu vais realizar os teus sonhos. Se andas à procura disto há tanto tempo, é agora. Tudo o que sempre sonhaste, tudo aquilo que sempre idealizaste, é neste programa que tu vais alcançar. A voz certa, de uma forma sincera, cantada do coração, é isso que eu procuro. Há músicas e há vozes que ficam para sempre. Da Voice Portugal, estão preparados? A voz certa, de uma forma sincera.